Muito bom ter você com a gente A partir de agora a gente mergulha na sétima etapa do Circuito Brasileiro de Folha de Praia Vem aí a decisão feminina com Duda e Ana Patrícia Enfrentando Tayana e EG Estamos vendo aí a Tayana e a EG Que são as desafiantes, vamos colocar assim Porque já tivemos nada mais, nada menos Do que em todas as etapas do Circuito Vitórias de Duda e Ana Patrícia Que podem quebrar o recorde de vitórias consecutivas Lembrando que nessa sétima etapa do Circuito Elas podem conquistar o sétimo ouro consecutivo Que faria aí com que a dupla quebrasse o recorde Que pertence a Larissa e Thalita Quando elas na temporada 2014 e 2015 Acabaram conquistando seis triunfos consecutivos É o desafio aí para Duda e Ana Patrícia Atuais campeãs do mundo E vamos ver o que vão aprontar a Tayana e a EG A gente está vendo aí a EG se encabeando para a quadra A Tayana também já foi apresentada E ao meu lado, Marco Freitas Para poder acompanhar Essas finais Tudo bem, Marquinho? Prazer estar contigo E a gente começa acompanhando a Edu e Ana Patrícia É sempre bom a gente ver a principal dupla Da modalidade em ação E do outro lado a Tayana e a EG Que vem também alcançando bons resultados Tudo bem, Cleiton Bom dia para você Bom dia para o amigo do Sport TV em todo o Brasil Expectativa é sempre muito grande Para acompanhar a Edu e Ana Patrícia Atualmente as melhores jogadoras de vôleibol de praia do mundo Isso mesmo Sem ufanismo nenhum São as atuais campeãs do mundo Atuais primeiras colocadas do ranking mundial E você já falou tudo sobre o campeonato brasileiro Estão a um passo de conquistar o primeiro título Juntas no campeonato nacional E enfrentando hoje para brindar esse momento As atuais campeãs nacionais Tayana e a EG Chegando a sua segunda final de etapa nessa temporada Perderam na quinta etapa justamente para a Edu e Ana Patrícia Mas é um confronto especial Um confronto importante A melhor dupla do mundo E enfrentando as atuais campeãs brasileiras A Edu e Ana Patrícia estão assim Há pouquíssimos pontos de carimbarem o título nacional dessa temporada Lembrando que na disputa do bronze Talita e Tamela venceram Tayana e Vitória por 2-7-0 21-15 e 22-20 E aí com o top azul escuro Dúdia e Ana Patrícia E com o top verde água Tayana e a EG Vai começar sacando a Tayana Uma das jogadoras mais experientes do circuito Mais uma vez para você de Salvador na Bahia Vamos juntos aí com essa Sétima etapa Vai começar sacando a Tayana Sétima e até 21 pontos E ela começa errando o saque Primeiro ponto aí para a Edu e Ana Patrícia Estamos vendo aí a EG Que é a jogadora de bloqueio da dupla E aí mais uma vez Foi nada Foi ponto de saque Agora deu para a gente ver na câmera mais aberta O ponto de saque Portanto A Tayana Marcando o ponto de saque Agora sim Errando o serviço Nada como uma boa equipe Para recuperar uma imagem Com uma posição mais adequada Para a gente observar o primeiro risco do jogo 1 a 1 Correção feita E o saque vindo em cima da Tayana Que vai para o ataque na diagoral Cobertura da Duda Vai apresentar o primeiro contra-ataque E a Duda acaba não aproveitando 2 a 1 para a Tayana e a EG Nesse começo de 7 Para para o saque mais uma vez a EG Forçando em cima da Ana Patrícia Que vem para virar a primeira bola da partida Ana voando O melhor momento da carreira dela Com uma forma física espetacular Talentosíssima Ana Patrícia Hoje é jogadora de rede do vôleibol mundial Ele já fazendo o saque Já se encaminhando para o bloqueio De novo Tayana Muita experiência Para achar o ponto no corredor Tayana que tem uma carreira lindíssima De títulos muito importantes Foi por exemplo vice-campeã Mundial em 2015 Em uma final brasileira Naquela oportunidade Agatha e Bárbara conquistaram o título Em cima da Tayana e da Fernanda Berti O jogo começa em cima da Ana Patrícia E de novo consegue a virada Dessa vez variando o ataque Esmurrando né Uma bola um pouquinho mais rápida Uma chutadinha na ponta O time ainda estabelece Uma maneira de jogar Mais veloz Sempre tentando surpreender os adversários Saque curto agora da Duda Bola de segunda da EG Ana Patrícia até conseguiu fazer a leitura da jogada Mas caiu do outro lado Foi bem agora a EG Primeira mudança de quadro EG que é boa jogadora 27 anos no metro 82 A dupla formada por jogadoras de Fortaleza Do Ceará EG e Tayana Que são treinadas pelo Ricardo Que é o marido inclusive da Tayana Muito bom treinador Bom saque da EG De novo em cima da Ana Patrícia Que muda de posição Para conseguir sair do bloqueio Começo de sete equilibrado Por enquanto Tayana EG Forçando bastante o jogo Em cima da Ana Patrícia Segue absoluta Na virada de bola O jogo continua Forçada em cima da Tayana E agora troca de posição Foi do outro lado Bem Tayana Por enquanto Com exceção do primeiro ponto O jogo foi um ex da Tayana Todo mundo muito cauteloso Os meninos muito cautelosos Na maneira de sacar Por isso o side-out A virada de bola Se sobressai Golpe de vista na Patrícia Que funcionou A boladíssima ali a Tayana Pedindo para checar Uma bola duvidosa O Jujilinho estava bem posicionado Ele vai confirmar ali A marcação na areia O Jujilinho aponta A marcação da bola na areia Para que a arbitragem Possa de fato Concluir o que aconteceu Confirmando aí O erro de saque Portanto o segundo erro de saque Do jogo É o segundo erro de saque Da Tayana 5 a 5 É a vez da Duda Forçar o saque Virou o jogo Concentrado na Tayana E a defesa da Duda Vai atrás da Patrícia Conseguiu salvar Vem para a resposta Duda Bola boa Põe no chão E ela aproveita o contra-ataque É o primeiro contra-ataque de jogo Ela perdeu O que não costuma acontecer Agora Depois de uma linda defesa Duda confirmou Enfim o seu primeiro ponto De contra-ataque Efetivamente no jogo O primeiro ponto Da Duda no jogo A melhor jogadora De voleibol de praia do mundo Mais um bom saque No centro da quadra Se virou a Tayana Levantamento foi espetado E aí a Tayana Jogou em cima da Ana Patrícia É ela está se desculpando ali Porque ela deu uma pancada Na perna da Ana A bola ficou muito colada Na rede A Ana se precipitou um pouquinho Saindo para o recuo Para a defesa no ré Como a gente chama Levou a bolada 6 a 6 E aí Uma recepção Dando a Patrícia Direto para fora Sem desvio no bloqueio Primeiro erro Dando a Patrícia No jogo de hoje Tayana e EG Passam à frente 7 a 6 De novo o saque Sem peso da EG Mais um vez Forçando em cima Da Ana Patrícia E ela consegue sair do bloqueio Apesar do esforço Da Tayana A bola cai A ANG avançaram para as finais Depois de vencerem a Tayana e a Vic Tayana e a Vitória Por 2 a 1 Com direita 16 a 14 No terceiro sete A Duda e a Patrícia Passaram com tranquilidade Sobre Talita e Tâmara Talita e Tâmara Que agora há pouco Conquistaram o bronze Em cima da Tayana e da Vitória Nessa etapa do circuito Antecipou a bola de segunda Agora a Ana Patrícia E com a quadra liberada É colocar no chão Ela está socando Amigão Ela está esmurrando Ela está dando É com vontade Se você abrir para a Ana Patrícia Se liga que vem chumbo Pancara da Ana Patrícia Recolocando a dupla em vantagem E agora a bola de segunda da EG Funcionou Repetição da jogada Ela é craque Ela viu o saco em cima dela ali Ela já levanta de primeira para a EG E a equipe se recupera É um excelente início de partida Da Tayana e a EG Repetindo Elas conquistaram na última temporada O título nacional Primeiro título da dupla E elas defendem o título Nessa temporada Muito embora Duda e a Patrícia Estejam a pouquíssimos pontos A milésimos De alcançar o primeiro título nacional Jogando juntas Na categoria principal Estão tentando acertar O posicionamento da sacadora correta Olha só Ele está organizando Está tudo certinho Que bom Que a arbitragem checou E conseguiu A definição EG mesmo No saque Ana Patrícia Bem Tayana no fundo Voltou de novo para a Ana Patrícia Na segunda tentativa Sem perdão É uma tendência Terceiro erro da Tayana Terceiro erro da Tayana no jogo Ela já tinha dois erros De saque E agora comete seu primeiro erro no ataque Pela primeira vez Uma vantagem de dois pontos Do placar Recepção veio quebrada Não passou a bola da Tayana Está muito próximo Da parada técnica obrigatória Acho que o Ricardo vai esperar Que não fosse isso Eu acho que seria um momento de parar Que deixar a Duda e a Ana Abrindo no placar Fica bem complicado De se recuperar Deu uma variada ali agora a Duda Jogou em cima da EG É, no momento que a Tayana Vinha sofrendo pressão Ela preferiu mudar EG está à vontade Na verdade de bola Tem recebido menos do saque Mas quando tem recebido Tem confirmado EG e Tayana Essa é a sétima etapa Do campeonato Elas conquistaram pódios Em cinco dessas sete etapas Já confirmando Esse pódio evidentemente Dessa etapa em Salvador Bem agora na Patrícia Achando a diagonal Décimo segundo ponto Tempo técnico Esse é o primeiro set Decisão da sétima etapa Do circuito brasileiro Agência de Salvador na Bahia Ricardo, o marido da Tayana É o técnico Vai aproveitar esse momento Para tentar melhorar O seu saque, né? Porque Duda e a Ana Estão jogando, inclusive Com jogadinhas Com muita facilidade Porque o passe está tranquilo Esse é o Lucas Palermo Técnico da Duda e a Ana Vamos ouvir Não, isso é justamente isso Para ela não errar o saque Para encher Para ela vir mais para cá Para ir para a frente Para jogar ela para o meio Eu concordo com você Ela está muito confortável É, não, eu concordo Eu concordo Só estou tentando ajustar A posição de saque dela É... Por enquanto Vamos dizer assim Lembra? É a jejura do teu lado direito Nega do seu lado esquerdo Ela está com uma proposta aqui Eu acho que mais para o final de sete Vão começar a jogar você para o meio Você percebe ali a seriedade A dedicação da Duda e da Ana Mesmo com o placar Essa vantagem é importante Uma dupla que nesse momento Disputou seis etapas Essa é a conta Seis etapas do circuito até agora Todas que aconteceram Venceram todas E no circuito mundial Nas últimas quatro etapas Elas venceram três E a bola de segunda Agora da EG Direto para fora São cinco erros no total Três de ataque Dois de saque Para a Tayana e para a EG E apenas dois erros Para a Duda e a Ana Patrícia No jogo Permanece no saque A Ana Patrícia e a EG Jogou em cima da Ana Patrícia Conseguiu tirar do bloqueio Salvou a Tayana Está em jogo ainda E a Tayana consegue Consegue a resposta Consegue o contra-ataque Ótima recuperação A Tayana aqui Conseguiu antever A largada na Para a Ana Patrícia Que tinha tudo na mão Para matar o contra-ataque Mas quem resolveu Foi a Tayana Acertando o meio da quadra De novo a recepção Vem de cima da Duda Passou essa bola Apesar da chegada Do bloqueio Da EG É uma rara tentativa De saque em cima da Duda Que rapidamente Recupera a posse de bola Chama atenção Para o fato De ninguém ter Empotuado no bloqueio Até agora na partida E agora veio para a bola De cheque A Ana Patrícia Quatro pontos A vantagem de Duda E a Ana Patrícia O momento que a Tayana E a EG Param o jogo Aproveita para falar Um pouquinho da arbitragem O primeiro árbitro É o Rodrigo Paiva Do Rio Grande do Norte O segundo árbitro É o Nilo Araújo O Rodrigo fez Aquela correção Dos sacos Que foi importante Para a gente não ter Tumuro no jogo Não terá para baixo Não terá para baixo Vem 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 virando Vem virando Vem ali Dá a tela Sai de boa Vem virando Show, show, show Tá bom Você conseguir abrir Um pouquinho mais Sem que para a bola Para você conseguir enxergar A quadra Eu vou ver Se ela está perto O pedido de tempo Foi do Ricardo O técnico da Tarana E da EG Para dar uma organizada No time Tentar ver se o time Consegue melhorar Um pouquinho O seu saque A gente tem Na comissão técnica Do Ricardo Também o Ariel O show Que é o assistente técnico E o Raí Rodrigues Que é o preparador físico Conseguiu se virar bem A dura está afastada Da rede Foi para o ataque Que é bem a força Salvou a Tayana E a bola Tocou na rede E caiu na quadra Adversária Décimo Primeiro ponto Para a Tayana EG Tayana que também Foi campeã Do circuito mundial Em 2013 Jogando com a Thalita Naquela oportunidade Foi a temporada Brilhante Brilhante Com títulos na China Na Holanda Nos Estados Unidos E na Alemanha Bom saque agora Da Tayana Forçando em cima Da Ana Patrícia E a EG Conseguiu jogar Para o outro lado Apesar Do toque do bloqueio Isso aí vale No vôlei de praia A Duda Depois não alivia Décimo sexto ponto Na quadra Ela não vai e volta Na inversão Do desmi Com essa jogada A Duda finge Que vai passar Por trás Da Ana Patrícia E volta Para a sua posição De origem Botou a EG Para bailar Na rede Nessa jogada A melhor dupla Do mundo Na atualidade 16 a 11 Duda na Patrícia Com 5 pontos De vantagem Muda de posição EG Bem na diagonal Décimo segundo ponto Fazer um bom jogo Até a EG O problema Que está enfrentando A melhor dupla Do momento Que erra pouquíssimo Então se o side-out Deu uma evoluída Elas precisam agredir Um pouco mais No saque Para tentar Mexer um pouquinho Com a confiança Da Duda E da Ana Patrícia E nem mais A Tayana Vai lá para o saque A EG Não tem outra alternativa Precisa forçar Precisa tentar Algo diferente Bola veio variando O saque foi em cima Da Duda De novo A mudança de posição E a Tayana Manda um manchetão De primeira para o outro lado É uma jogada Muito bonita É que a Duda Faz com maestria Mas dessa vez Foi a Tayana Que experimentou ali A categoria Da bola matada De primeira E acaba errando o saque A EG Num momento importante Primeiro O saque da EG O terceiro do time Duda e a Patrícia Seguem Ainda invictas Nesse sentido Ainda não erraram O saque no jogo Tem mais um bom saque Da Duda A excepção A excepção foi da EG Tocou no bloqueio Terceiro toque Vai ter que se virar Na Patrícia Vem se movimentando A EG Conseguiu salvar E aí a Duda Consegue jogar Para o outro lado Primeiro rali do jogo Vem Tayana E define o ponto E aquele rali Vencido Para dar moral Está em grande forma A Tayana Aos 39 anos Está fininha Olha a recuperação Vai lá no fundo Da quadra Se apresenta para o ataque Vem forte Para o contra-ataque 17 a 14 Duda e a Patrícia A quatro pontos De encerrar No primeiro set Tayana e a EG Buscando uma reação Vem aí a Tayana Tem que forçar A excepção Duda e a Patrícia Ela recebe o levantamento Sem bloqueio Joga lá no fundo Da quadra Erro de posicionamento Você repara que a EG Sai para a diagonal E a Tayana Estava na diagonal Se a EG Está saindo para a diagonal Tayana tem que cobrir Aqui ó Do lado direito Do vídeo Na paralela Bom ataque agora Da EG A bola de segunda Que elas Estão Utilizando bastante Terceiro ponto EG Nessa situação De bola de segunda Deu tempo Deu tempo De ainda na Patrícia Chegar Bom saco Recepção Foi da Duda Tem o tempo De se levantar Passou Essa bola E a Ana Pode escolher Cleiton A bola estava Feição Para o ataque De segunda Ela preferiu A segurança Do levantamento E a equipe Recupera a posse De bola Lucas Palherme Como eu disse É o treinador Da dupla O Fernando Mário É o principal assistente E o Oliveira Neto É o preparador físico Oliveira Preparador físico Uma linda história Medalista Inclusive de bronze Dos Jogos Olímpicos De Londres Com a Juliana E com a Larissa Um preparador físico De larga experiência Tem contribuído muito Com o time Nesse sentido Sete pontos Para a Duda Ana Patrícia Depois da Duda Ter afundado Essa bola No outro lado Na quadra 20 a 15 Vai lá para o saque A Duda Saque curto Recepção da Thayna Não fui das melhores Que é o de graça Na quadra aniversária E aí a Duda Vem para aproveitar O contra-ataque Com esse ataque forte Lá no fundo Da quadra 21 a 15 E o Ana Patrícia Estão na frente No jogo Muita consistência Muita tranquilidade Jogaram na frente O tempo inteiro Soberam administrar A vantagem Na reta filial Deram uma forçada A NG Fizeram um bom jogo Em termos de side-out Mas um jogo Pouco arriscado No saque Precisam mais Tá bom? Vambora Acho que tá excelente Moçada Boa lá de segunda Acho que você tá bem posicionada Ela tá tirando Eu tenho que abrir menos Desculpe Elas escolheram receber Aqui mesmo Aqui mesmo A gente tem que abrir A gente tá abrindo muito A Duda tá no lugar certo Ela puxa pra lá Mas a minha Ela não tem essa bala Do lado pra lá Ela dá o reto Pro meio É, tem que ter conhecimento Como andar as meninas Porque elas conhecem Bastante também E eu vou tentar Te ajudar em outro E a bola de segunda Tá indo bem Se conseguir dar mais potência Melhor ainda Mas tá indo bem É um jogo mais tático Do que muita gente Pode imaginar É, como são apenas Duas jogadoras Você preenche ali A quadra Pela sua Sintonia no jogo Cada jogadora Tem que entender Em cada circunstância O posicionamento Correto Pra que haja um acerto Nesse preenchimento De espaço Final de contas Duas jogadoras Dividindo essa quadra inteira Então a sintonia A dinâmica Tem que ser bem feita Nesse sentido Bora pro segundo set Começa no saque a Duda E começa errando Primeiro erro de saque Da Duda no jogo Segundo dela No geral Apenas dois erros Da Duda Um contra-ataque No primeiro set E agora Esse erro de saque Ana Patrícia Tem apenas um erro no jogo Ana Patrícia Foi pra largadinha Que caiu na quadra adversária Sorriso bonito O time tá feliz da vida Confiante Estamos aí Há pouco mais de um mês De meio do campeonato mundial Onde elas vão defender O título Tem que ter que ficar Lá no México Em outubro Tayana Bola espetada Tocou na rede a Tayana E depois a Duda Ana Patrícia Gentilmente ajudando A Tayana A se levantar E ela também foi gentil Pra evitar o choque Mais severo Com a Ana Patrícia Ali Não custa nada Cuidado com essas meninas De ouro Pelo amor de Deus Vai dar pra Essa aqui é a Ana Patrícia Toma o jogo Em cima da Tayana E de novo Muda de posição Sem bloqueio Veio quente A Ana Patrícia Tá adiantando Esse recuo Dela Ela antes Da definição De levantamento Já saiu Pra defesa Aí ficou fácil Pra Tayana atacar Boa recepção Da Duda Bem como ela vem Pro ataque Lá no fundo Era a quadra Terceiro ponto É linda a aproximação Dela Ela passa bem Ela observa Repara como ela observa A movimentação Das adversárias Antes de definir o golpe E agora A EG teve que se contorcer Pra conseguir Marcar o terceiro ponto É E nesse resultado O Tayana e a EG Vão Se solidificando Na segunda colocação Repito Essa é a sétima etapa É a quinta Que elas chegam No pódio Já com esse pódio Estabelecido Independentemente Do resultado final Desse jogo Mais um erro De saque da Tayana O terceiro dela O primeiro No segundo set 4 a 3 Para Duda E Ana Patrícia Primeira troca de lado Lembrando que Ana Patrícia Já foi campeã Do circuito brasileiro Jogando com a Rebeca Assim como a Duda Já foi campeã Do circuito Jogando com a Agatha E Tayana e a EG São as atuais campeãs Do circuito nacional Boa passagem Agora da Tayana Lembrando que Bárbara E Karol Sober Que é a segunda Dupla brasileira No ranking mundial Hoje Seriam também Representantes do Brasil Nos Jogos Olímpicos Como Duda e Ana Patrícia Essa classificação Ainda está Em jogo Ainda está Sendo computados Os pontos Estão sendo computados Os pontos Do circuito mundial Para que a gente Defina as duplas Mas hoje Bárbara e Karol Estão em segundo lugar Nessa disputa olímpica Duda e Ana Patrícia Lá na frente Karol e Bárbara Em segundo A gente tem A Agatha e a Rebeca A Agatha voltando Foi mamãe Evoluindo Buscando o ritmo de jogo Para tentar Entrar nessa Batalha olímpica Especialmente Com a Karol E com a Bárbara Karol e Bárbara Optaram por não participar Dessa etapa Do circuito nacional Erro de saco Agora foi da Duda Jogo empatado De novo Recepção foi da Ana Patrícia Ela recebe o levantamento E fica no bloqueio Da EG Primeiro ponto De bloqueio Da EG Primeiro ponto De bloqueio Do jogo Cleiton EG Que faz uma boa partida Sempre que tem recebido O saco Tem se virado bem No side out Tem feito bons pontos De bolas de segunda E agora marca O primeiro ponto De bloqueio Do jogo Boa recepção Agora da Duda No centro da quadra E deu pra gente ver Como é que ela Olha o posicionamento E faz O ataque É bem a força Do outro lado Quando ela passa bem Não precisa nem Da cantada A cantada Que é A direção Para a largada Apontada Pelo levantador Ou pela levantadora Ela passa tão bem Que nem precisa Desse auxílio Bola de segunda Da EG Bem dura Vai pro contra-ataque Foi pro recuo EG A bola vem em cima dela O Dana Patrícia Passa uma frente Visão da Duda No posicionamento No ataque de segunda Da EG Ela consegue Botar pra cima E depois Com a categoria Comum A Sergipana Crack de bola Boa movimentação Agora A DG Recuo Da Ana Patrícia Agora foi no tempo certo E aí ela consegue Aproveitar a resposta É isso Tempo corretíssimo No recuo E o recurso Pra fazer o controle De bola É uma qualidade Absurda Do em 94 Tem muita habilidade Inclusive com os pés Tem dado show Nos recursos Com peito Com ombro Com o pé Recursos do futebol Que ela traz também Pro vôlei de praia Bola tocou na fita E aí chegou A EG acelerando Jogou em cima Da Ana Patrícia Bola espertada Isso não é problema É falando em acelerar Olha o que faz a Duda No contra-ataque Com a Ana Patrícia De manchete Ela bica na ponta E a Ana Bota pra baixo O décimo ponto de ataque Da Ana Patrícia No jogo 9x6 Taiana Sem bloqueio E a Ana conseguiu pegar Vai pra segunda tentativa A Taiana Dessa vez Com o bloqueio No meio do caminho A Duda Manda de primeira Pra outro lado Deu tempo Da Taiana Voltar Terceira tentativa E a Duda Agora foi atrapalhada Pela Ana Patrícia É porque A Ana Patrícia Fez o recuo Na posição certa E a Duda Foi pra posição Da Ana Patrícia Houve um conflito De interesses Ali na jogada E o time Acabou perdendo A oportunidade De contra-atacar Mais uma vez 9x7 Pra Duda E a Ana Patrícia Estamos no segundo Sete Vale o título Desta Que é a sétima etapa Do circuito Mais um momento A recepção Da Ana Patrícia Agora atrasou O ataque Conseguiu pegar A Taiana E aí Não aliviou Pegou A Ana Patrícia E a EG Depois não consegue Manter a bola no alto Mais uma defesa A Ana Patrícia Não recua Muito reflexo Muito bom Controle de bola Ela espirra Duda bota Até pra botar pro alto A Duda acerta o levantamento Bala pro saque Mais uma vez A Duda E fica na rede Duda também chega A uns três erros De saque Duda e Taiana As jogadoras Que mais erraram Nesse fundamento Até agora Pelo saque A minha força Data ainda não foi Tão potente assim Pra dar tempo Da EG Chegar no bloqueio Mas a bola foi fora A Ana Patrícia E a Ana Patrícia A Interpreis Tá muito alta E elas estão errando Pouquíssimo Hoje também A gente percebe A Taiana Em excelente forma física EG também Com boas participações No jogo Não é um ator Que o time Tá aí Com esse resultado Chegando em segundo lugar No ranking nacional Bola tocando no bloqueio Da EG E caindo na quadra Adversário Fica até um toque Pra Confederação Brasileira De vôlei Eu tô calculando Esse segundo lugar Momentaneamente Da Taiana e da EG Em função Dessa soma De resultados obtidos Até agora Por elas Porque eu não consegui Abrir No site da Confederação Brasileira O ranking nacional Do masculino E do feminino Eu tô fazendo As minhas contas Aqui Pra poder chegar A essa conclusão Só que elas já entenderam O processo Agora você tem que começar A voltar Forte, tá? É o placar igualzinho Na primeira parada Na técnica obrigatória Que a gente Tem essa soma De 21 pontos Aí tem o tempo Técnico obrigatório Do jogo E cada treinador Tem o direito De pedir um tempo Por sete Caso haja necessidade Do terceiro Da mesma forma O jogo vai ser reiniciado Com o saque da Duda É o som de Dana Sander A Will Survive É, não é? Grande sucesso Até o início Dos anos 90 Também com Outras Grandes músicas E agora Não deu pra Ana Patrícia Que pegou Uma grande bola Que não conseguiu pegar A grande bola Da Tayana Olha lá Como é que passou Por cima do bloqueio Bom saque Dificultou E muito A vida da Duda É o segundo Do ex do jogo O segundo do ex Da Tayana Brilhando Nesse fundamento 39 anos Vice campeão De homem 2015 Campeão Do circuito mundial De 2013 E atualmente Corrigir As atuais Campeães nacionais Outro bom saque Da Tayana Teve que se virar A Duda Depois colocou No chão Com raiva Quando precisa Ela também Tem muita potência Se liga nessa imagem Aí, ó 13 a 11 Para a Duda Ana Patrícia Mais um saque Da Ana Patrícia Vindo em cima Da Tayana Bola fora O recuo Induzindo ao erro Da Tayana A altura Que a Ana Patrícia Tem o 94 Se a bola passa Acima dos ombros Ela nem se preocupa Que o caminho É bola fora Era a bola de segunda Da EG Colocada a Duda Vai lá Para a resposta Tocou no bloqueio Décimo Quinto ponto 15 a 11 A bola em que ela Se sente confortável É uma jogadora Extremamente técnica É uma habilidade absurda É uma das jogadoras Mais habilidosas Do Brasil Sem dúvida alguma E traz esse componente Quando está bem Preparada fisicamente Que é o ataque A Tayana hoje Soltando o braço Em várias oportunidades Vai lá de novo Vai a EG Jogou longe São cinco erros De saque Para a Tayana E para a EG A Tayana já fez Dois vezes E a EG Ainda não achou Uma maneira Adequada De sacar Que atrapalhe De fato A Duda e a Ana Patrícia Movimentação Mais uma vez A Tayana Tenta a pingadinha Que não passou E a Duda já estava lá Gravou o bom saque Da Duda E a EG Chegou acelerando Uma bola de segunda Que elas já haviam Combinado anteriormente Durante os pedidos De tempo Que iam utilizar Dessa vez chegou Chegando a EG 17 a 13 Para mais uma vez A Tayana Forçando novamente Em cima Dando a Patrícia Que vira e vira bem Pegando a bola Muito alta Fazendo valer A sua envergadura O alcance Só ir rasgando Na paralela Ponto de saque Depois do golpe De vista da Tayana Que não funcionou Olha aí Olha aí o primeiro ponto Saque da Ana Patrícia No jogo Saque bem colocado No meio das duas 19 a 13 19 a 13 Tem uma variada Outro bom saque Buscando uma das linhas Só largou a Tayana E aí veio a Duda De trás De esquerda Até com a cabeça Se fizer Ela mata É muito recurso E a Ana Patrícia Numa leitura Admirável No recuo Barra levantamento De primeira É a bola do jogo É a bola do campeonato É a bola do recorde Cleiton Momento histórico Para a dupla Ana Patrícia Deu um saque A meia força Esperou bater na rede Vem Duda Para defender o ponto Vitória de Duda E Ana Patrícia 21 a 15 21 a 13 2 e 7 a 0 E elas conquistam A sétima Medalha de ouro Consecutiva Em sete etapas Estabelecendo um recorde Nunca aconteceu Uma situação Como essa Na história Do voleibol de praia Aqui no Brasil Sete etapas Consecutivas Vencidas Por uma dupla Ana Patrícia E Duda Cada vez mais Fazendo história Fizeram história Nas categorias de base Onde venceram Todas as partidas Jogando juntas Foram bicampeões Mundiais Sub-21 Campeães Dos Jogos Olímpicos Da Juventude Em 2014 A dupla Que se formou Logo após Os Jogos Olímpicos De Tóquio Acumula títulos Lidera O ranking mundial Lidera O ranking nacional A dupla A dupla está A passos largos Para confirmar O título nacional E a classificação Para os Jogos Olímpicos Da França Cada vez Mais próximas Atuais campeãs mundiais Hoje Com certeza absoluta Formam a melhor dupla De voleibol de praia Do mundo Cleiton Intervalo Já já voltamos Com a final masculina Está no vôlei de praia Está no Sport TV Tchau